ai 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 meu deus eu quase caí que sono ai que horas são deixa eu ver aqui ah tá cedo ainda vou tomar meu café da manhã que sono ai quanta escada meu deus eu tinha que ficar lá em cima pronto vou fazer uma vitamina porque eu to com fome oi gente oi rose oi aqui eu vou fazer uma vitamina tá bom pode fazer ai como vai socorro um pouco ai fazer o meu morro se eu quero tomar um e ai meu deus ai 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 esse muster sim aqui tá estragado a roda ainda está fazendo dela Oh, Rosa, ela é um pouco mais rápida Eu quero tomar Esse liquidificador está estragado Que coisa Não vai Ah Vou fazer aqui mesmo Foi Vou fazer um pôr-do-sal strina É muito bom, meu preferido Ok, três morangos Banana cortada Em batatas fritas Oxi Tá bom, né? Já foi Vou colocar aqui o sorvete Barra de espaço Barra de espaço Aqui Eu vou colocar aqui No copo Cadê? Oxi, cadê? Aqui não vou comer nada não Cansei, não tô mais com fome Nada funciona Desisto Já vou lá e tenho que me trocar Ir pra praia Eu quero curtir a praia Eu quero curtir a praia Aqui Vai Vai Qual a estrada, meu Deus do céu? Pronto Vou trocar de roupa Vou trocar de roupa Pronto Já coloquei meu piteado Até ficou um pouco escuro Mas eu vou pra praia de toda forma Ai, tá errado Errado Eu vou pra praia de toda forma Porque eu quero me divertir Ai Meu Deus Aqui Aqui Ai, qual o meu lado certo? Ah, tá pra cá Bem Vamos lá Eu vou curtir um pouquinho A piscina aqui Bem Primeiro Eu vou aqui Tomar um sozinho Ah Que delícia Agora vou dar um mergulho Vou fazer um pulo Super Coisado Vamos lá 3, 2, 1 E Vai Vai Uau Ótimo pulo que eu fiz Deixa eu ver a praia A praia tá vazia hoje Oxe 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 Ah Vou dar outro pulo Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E Uh Ah Meu Deus Esse pulo Esse pulo é meio errado Vou fazer de novo 3, 2, 1 Vai Vai Um pouco mais pra cima Esse é o pulo Vou Ótimo 3, 2, 1 E vai Gente Vocês viram Eu quase caí ali Mas eu caí na piscina Porque eu vi que ia dar errado Meu Deus Ai eu vou procurar na praia Gente Meu Deus do céu Eu voei dentro da água Meu Deus do céu Vou aqui na praia Curtir um tiquinho Deixa eu ver quanta água Ai Que água gelada Nossa Mas eu vou lá Ui 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 Eu vou lá pras ondas É do coração Então eu vou colocar ele aqui Então vamos colocar esse topedão aqui Ah 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 Meu Deus Ah 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 Socorro Ah Ah Ai, meu Deus do céu Ai, eu vou voltar pras ondas Mesmo que eu quase me afoguei ali, eu vou voltar Ai, eu vou voltar lá pra casa da praia Ai, meu Deus Ai, tá muito escuro Acho que é porque eu cheguei muito cedo demais Deixa eu ver o que horas são Quatro horas Eu cheguei muito cedo ainda Ai, meu Deus do céu Eu vou continuar aqui Porque nem me veio tomar meu irmão Eu vou conseguir tomar E eu tô com fome Ai Primeiro eu vou voar Ah, eu sei que tem um trampolim lá em cima Eu vou lá Ai, meu Deus Pronto Aqui o trampolim Bora pular Uau Meu Deus Tá de dia Meu Deus, que pulo Vou lá pra praia Agora tá menos escuro Pra poder aproveitar Eu vou pegar a minha cadeira de praia aqui Eu não consigo pegar Ai, não consigo pegar nada Que coisa Meio mais voar Uau Ai Aqui Pera, o que que é que eu O que é O que é Meu Deus Meu Deus Ah 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 Meu Deus Ah 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 Ai, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Não tô bem hoje, hein? As ondas ficam me levando Ai Peraí, respirar Ai, ok Já respirei Eu já vou lá entrando Pra poder ir lá comer Tô com fome Tô com fome Tô com fome O que eu posso comer? Deixa eu ver Ok, eu vou comer agora É muito bom Ai, terminei Agora eu vou no banquinho Eu tô com vontade de fazer xixi Oi, Paula Oi, oi, Bo1 Oi Aqui, abre a porta Tranca Pronto Ai, pronto Aqui, pronto Vou abrir minha mão Ah, que eu vou voltar lá pra pré Porque eu quero aproveitar hoje Eu vou ficar aqui na piscina ou na praia? Eu vou ficar aqui na piscina Não, mas a praia é mais legal Pera Eu vou tomar um pouquinho de sol aqui na piscina E nadar um tiquinho aqui Depois eu vou pra praia Pera, tem um quadro acima de mim Eu vou pra outro Nada pode atrapalhar o meu sol Ai Não, que sol lindo Maravilhoso Esse aqui, né, moça Você faz alguma coisa? É, não Pra esses Ai, eu quero aquele ali, ó Você quiser Essa mola? É uma mola? É uma mousseira Ai, eu quis mais pra piscina Você quer saber como funciona? Eu quero Ah, bom Bom, eu tomei meu sol Agora eu vou pra piscina E Tchibum Vou dar outro pulo Ok, vou dar aquele pulo que eu tinha dado mais cedo 3, 2, 1 Ai, pera Tchibum Ai Eu Ai, eu caí na mata Deixa eu voar lá pra cima Ai, tá de noite Nem pude ir pra praia Voar Ai Vou Vou lá Vou ir tomar um banho Porque eu tô com muito frio Ui, que frio Eu aproveitei mais a metade do que a praia hoje Aqui tem chuveiro? Não tem Ah, não tem Mas tudo bem Ai Meu Deus Ai Aqui Cheguei aqui no meu quarto Meu quarto infaçoso Ai Vou colocar meu pijama e vou dormir Nem vou jantar porque eu não tô com fome Ai Vou trocar de roupa Pronto Já amarrei meu cabelo Coloquei meu pijama Acho que agora eu vou dormir Tô com sono Então pessoal Esse foi minha rotina aqui na casa de praia E pra que tenham gostado Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau